Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com a Secretária de Promoção Social, Primeira Dama Gislene. Gislene, como que foi esse dia de angústia? Foi muito angustiante, muito mesmo. Eu acho que do coração a gente não morre mais, porque já passamos duas vezes com um aperto mesmo. Mas graças a Deus nós conseguimos vencer mais uma. É mais uma prova que Deus está com a gente e que Deus colocou e não é o homem que vai tirar não. Como que foi conviver com o Francisco esses três dias? Como que ele ficou? Ele ficou bem tenso, bem angustiado, mas assim, nós buscamos muito a Deus e sabemos que Deus nos deu a força, Deus nos deu o conforto e Deus nos deu a vitória, mais uma vez.